No curso da vida, exemplifique o bem desinteressado. Os nossos atos demonstram a proximidade ou a distância em que vivemos da lei divina. Viva com alegria. O presente já faz parte de nossa vida imortal. Pondere cada atitude. Tanto é difícil saber fazer, quanto saber não fazer. Evite o isolamento sistemático. Somos peças integrantes do ambiente em que existimos. Entenda a função da posse efêmera. Nem a riqueza, nem a privação expressam virtude. Não fuja ao começo. A caridade corrige qualquer erro. Estude incansavelmente. Alcançar novos conhecimentos é formular novas indegações. Cultive a confiança. Com temor não há progresso. Seja paciente na dor. Crise, muitas vezes, é o nome que aplicamos à transformação do mal em bem. Amolde-se aos padrões do Evangelho. Na essência, o mundo atual permanece quase o mesmo da época de Jesus.